e aos irmãos aqui na gravação, tá bom? Você que ainda não é inscrito, se inscreva. Todos os dias nós temos mensagens aqui pelo canal elsojesus.com.br Este é o tema, vamos lá? Tesouro, sabedoria, ciência e poder. Olha aí, olha o que disse o apóstolo Paulo na segunda carta aos coríntios capítulo 4, versículo 7 Paulo disse assim Temos, porém, este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Temos, é isso que Paulo fala Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Queridos, a nossa estrutura é barro. A matéria, a nossa fragilidade Nós estamos revestidos de barro A nossa carne, a nossa humanidade, a nossa natureza que é fraca Como disse Jesus, as palavras que eu vos digo é espírito e vida A carne é para nada presta Como disse Jesus, orai, vigiai, ele falando para os seus discípulos Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca Em outras palavras, Paulo estava dizendo Nós somos vasos de barro Mas não despreze o tesouro, o tesouro que há em você Há um tesouro de Deus na nossa vida Então, abençoados, quando você se vê Quando você se examinar Não olhe aquilo que é externo Aquilo que está no interior Mas valorize, priorize Aquilo que está em você Existe um tesouro em você Que ainda que você esteja revestido desta natureza de barro humana Existe uma riqueza dentro de você Que precisa ser trabalhada, lapidada Você já viu os garimpeiros? Quando eles vão atrás de pedras preciosas Ele não chega lá e encontra aquela pedra Esculpida, limpa Não, eles vão pegar aquela pedra bruta Rústica E ali vai ter todo um processo de lapidação De limpeza, de purificação E vai para o fogo E aquilo Para que de fato Aquela natureza Aquela natureza Que cobre Que esconde Aquele tesouro Ela venha a ser arrancada Para que depois O evangelho Isso precisa ser trabalhado Pelo espírito Isso precisa ser trabalhado Por Deus Um novo caráter Tem que ser fojado Em mim E você Um novo comportamento Tem que ser fojado Em mim E você Uma nova consciência Uma nova Sabe Estrutura Tem que ser fojado Em mim Em você Porque senão Ninguém verá O tesouro Que há em você Jesus de Nazaré Dizia Vocês são luz Mas se vocês pegarem Essa luz E colocarem Debaixo da cama Ninguém vai ver O brilho Que há em você Se você Esconde Essa luz Nós somos Esta luz Nós temos Este conhecimento Nós somos O bom perfume De Cristo E disse Paulo Por onde você Passar Você deve Exalar Esse cheiro Do conhecimento Mas como você Vai exalar Esse cheiro Se você Não descobriu O tipo De essência Que você Foi feito Se você Não conhece A essência E o bom perfume Cai em você E quando Há um bom perfume Em você Quando há Uma boa Fragancia De Cristo Em você Isso vai Incomodar Muita gente Levando Para o sentido Literal Quando aquela Mulher Pegou O vaso De um azeite Ou de um nardo Um perfume Precioso E derramou Os pés De Jesus E aquele Perfume Tomou Todo o ambiente Aí os carnais Começaram A fazer Um pré-julgamento Aí aquele Que convidou Jesus Para entrar Na casa Disse logo O seguinte Se ele fosse Profeta Saberia Que esta mulher É uma mulher Pecadora Mas aquela Mulher Tinha algo Que ele Não tinha Verdade Aí o outro Que roubava As ofertas Que eram Jogadas Lá Colocadas Lá Para o Ministério De Jesus Que desperdício Poderia vender E dar aos pobres Mas Jesus Sabia Porque Jesus Sonda A mente De cada um O Senhor Diz Os pobres Sempre vocês Terão com vocês Mas esta mulher Está Fazendo O mato Já para Minha morte Perfumando O meu corpo E ela enxugava Chorava Enxugava Com os próprios Cabelos Porque havia Um tesouro Naquela mulher Naquela mulher Havia um coração Quebrantado Que mesmo Com as suas falhas Quando Deus Olhava Deus via Verdade Deus Dá testemunho De Davi Que achou em Davi Um coração Segundo o seu coração Não é que Davi Fosse perfeito Ele falhava E como falhou Mas sempre Mas sempre Encontrava em Davi Um tesouro Precioso Tesouro esse Que o profeta Samuel Não enxergou A priori Ele disse Certamente Esse é o escolhido De Deus Falando do irmão De Davi E aí Deus O repreende Dizendo Samuel Eu não vejo Como vê O homem O homem Ele vê Ele enxerga O exterior Mas Deus Ora Deus olha Deus enxerga O nosso Interior Porque é no interior Que está o verdadeiro Valor Do filho de Deus A religião Gosta de externar As coisas O que você vale Para Deus Na religião É aquilo Que você externa Aquilo Que você mostra É porque eu sou Mulher de Deus É porque eu sou Homem de Deus É porque Eu sou comprometido Com Deus Com a igreja Com isso E aí começa A demonstrar isso Mas não é isso Que chama a atenção De Deus Não é a hipocrisia Religiosa Que chama a atenção De Deus Como aquele homem Que batia no seu peito E dizia assim Eu oro Duas vezes na semana Dou o dízimo De tudo o que eu possuo E eu não sou Como esse miserável Pecador Mas aquele Que ele julgava Ser um miserável Pecador Foi aquele Que chamou a atenção De Cristo E dizia Eu não sou digno Nem de levantar Os meus olhos Ao céu Aí Jesus disse Eu digo para vocês Que ele desceu Justificado O bálsamo Desceu sobre a vida dele A graça Se manifestou Na vida dele A paz Se manifestou Na vida dele A alegria Do espírito Se tornou Concreta Na vida dele Agora o religioso Não Então Estão abençoados Valorize o tesouro De Deus Que há em você Mas para que esse tesouro Seja manifesto É necessário Que haja Um trabalhar Como disse o apóstolo Paulo Do oleiro Na estrutura De barro Que somos nós Naturalmente Existe um processo De lapidação Para que o brilho Venha se manifestar Ontem eu falei De uma live E eu tenho certeza Que muitos em graça Já cancelaram Até a inscrição Se não cancelaram Vão cancelar Porque se tem um povo Que não gosta De ver sermão duro É o povo da graça Porque acha Que liberdade É libertinagem Porque eu não preciso De um pastor Presidente Direcionando A minha vida Então eu não preciso Ter um comportamento De homem De mulher De Deus Então porque eu estou Em graça A minha boca Agora é uma podridão Os meus pensamentos Mais Obscuros Florescem As atitudes As ações Se manifestam E aí é por isso Que você vê Muitas capas Porque não há Nenhum tipo De convenção Genuína De transformação Mas simplesmente Uma atitude Que estava Dentro do coração De cada um E que aproveitou A brecha Para se revelar Realmente quem são Temos por este Tesouro Em vasos de barro Para que a excelência Do poder Seja de Deus E não de nós O problema É que muitas vezes Confiamos em nós Mesmos Mas o poder É de Deus Estamos de pé Firmados Pela graça Pela graça de Deus Não se gloria O sábio Na sua sabedoria Nem o rico Na sua riqueza Nem o forte Na sua força Mas aquele Que se gloriar Glorice No Senhor É o Senhor Que nos sustenta Precisamos voltar O nosso coração A nossa atenção Para Ele Mas como eu falei Abençoados Muitas pessoas Perderam A essa essência Muitas pessoas Não ouvem mais Essas mensagens Como mensagens Que Que o libertou Que o curou Que salvou a mente Não Essas mesmas mensagens Que outrora Libertou De um sistema Escravagista Hoje são mensagens Que incomodam Algumas pessoas Como eu falei Porque quando a pessoa Se torna Fria E calculista O erro Nunca está No No eu Estará sempre No outro A falha Nunca estará Em mim Estará sempre No outro Porque é mais fácil Procurar um bode Expiatório Do que assumir As minhas responsabilidades Ou irresponsabilidades Deus disse Foi para Adão Não foi para Eva Não coma Mas quando foi questionado Ele disse Foi a mulher que me deu Ela me deu Eu comi E daí? Mas foi para você O irmão me ligou Eu disse assim Eu não quero conta Com reunião Não quero conta Com Com igreja Eu falei Sim meu irmão Mãe Que bom Que você está livre Ele falou Toda vez que eu vou Falar da graça de Deus As pessoas me chamam De herege De maluco Eu não quero conta Com mais nada Que graça é essa? Onde o primeiro desafio O primeiro inimigo Que se levanta A pessoa desiste O apóstolo Paulo disse Galatas capítulo Primeiro versículo 10 Se fosse para agradar Os homens Eu não seria Servo de Cristo Eu não quero saber O que estão falando De mim Se estão recebendo Ou não A mensagem Que nós pregamos Eu quero saber E eu quero valorizar Aquilo que o Espírito Ministra em nossas vidas Porque somos quem somos Pela sua graça E se eles querem viver A operação do erro Que vivam Mas eu não abro mão Disse Paulo Não anulo a graça de Deus Porque A ou B Pensa diferente de você Porque a minha família É de uma tradição religiosa Que pensa totalmente Diferente de mim Continue pensando Mas eu continuo Confiante Na graça de Deus Ah você que não se converta Não Você que não aceite Jesus Não Você que não coma ceia Não Você que não se batize Não Para ver que Jesus Vai vir Você vai ficar Porque eles não sabem O tesouro que habita em você Ou neles Mas nós sabemos Existe um poder de Deus Que atua em nós Uma excelência Atuando Em nossas vidas Olha o que o apóstolo Paulo Também falou aos Colossenses Capítulo 1 Versículo 9 Por esta razão Por esta razão Também nós Desde o dia Em que ouvimos Não cessamos De orar por vós E de pedir Que vocês tenham Um carro bom Uma casa própria Um emprego Na prefeitura Que vocês Viam passar Num concurso Porque é isso Que eles alimentam As pessoas É com isso Que eles alimentam As pessoas O que é que as pessoas Querem? Se dar de bem Na vida Então o que é que eles Vão dar? Promessa Ou vão fazer Promessas Agora Vão se dar de bem? Claro que não Mas alguns Vão se dar de bem? Claro que sim Como vocês também Então Se você quer conquistar Você vem fazer Você vem sacrificar Você vem Participar Vamos desafiar Deus Neste propósito Deus vai mudar A história Do teu casamento E a pessoa fica lá Esperando No gênio Da lâmpada mágica Ou no som longuinho Não é porque O profeta falou Que Deus vai mudar Meu casamento Mude você Não é porque Deus liberou A palavra Hoje na igreja Que eu vou me dar Bem na vida financeira Cruze os braços Então são essas coisas Que prendem as pessoas Porque as pessoas Estão em busca de que? De isso Está doente? Não vai para o médico Vai para a igreja Porque o pastor disse Que Jesus é o médico Dos médicos E não é? É Mas ele vai curar Todo mundo? Não Ele falou Que nunca faz Não Muitos não receberam Milagre Porque não tinha fé Agora minha pergunta Você acha que esse povo Tem fé? Fé em que? Fé em Deus Que não é Não crê Nem na palavra Tem fé no homem No pastor No líder A oração de Paulo Não era para que a igreja Para que as pessoas Conquistassem As coisas da vida Porque o ateu Também conquista O espírita Também conquista O umbandista Também conquista E aí? E aí? O satanista Também conquista E aí? Mas é mais fácil Cair no 171 No pastor Quer prosperar? Você tem que ser fiel No dízimo E nas ofertas alçadas E ué? E quantos bilionários Tem aí que não dá dízimo? E aí? Então tem alguma coisa errada Você que está doente Quer receber a cura Venha para a igreja Que Jesus vai te curar E quantas pessoas Tem morrido dentro da igreja? E aí? Agora querem jogar Responsabilidade para Deus Porque não tem conhecimento Querem culpar a Deus Por algo que deu errado na vida Porque não tem conhecimento Querem terceirizar a culpa Procure o bode expiatório Porque não tem conhecimento E a oração de Paulo Era para que as pessoas Tivessem Sabedoria E inteligência Espiritual Por essa razão Também nós Desde o dia em que ouvimos Não cessamos De orar por vós E de pedir Que transbordei Do pleno conhecimento Da sua vontade Em toda sabedoria E inteligência espiritual Essa é a minha oração Pela igreja da graça Eu não vou ficar pedindo A você para ser próspero Orando por você Até porque Nós já entendemos isso Que ninguém intercede Pelo outro A gente aconselha A gente orienta A gente ajuda Mas nós ensinamos Que você tem livre acesso Ao trono da graça Você se relaciona Diretamente com Deus Quando há conhecimento Em você Para não ficar dependente Dos gurus Dos homens Que manipulam A mente das pessoas E a oração de Paulo É para que eles Tivessem sabedoria Conhecimento Da vontade de Deus Sabedoria E inteligência espiritual É o que está faltando Queridos Independente da Da religião Seja ela qual for Independente da graça Preste muita atenção Independente da religião X Ou Y Igreja A B Independente Se as pessoas Estão vivendo lá No engano religioso Ou você Que está vivendo A graça de Deus A chuva Cai Para todos O sol Nasce Para todos Então Tome muito cuidado Na confissão Ou até mesmo Nos pensamentos Para você Não estar Para que você Não esteja Cometendo injustiça Tem alguma coisa Errada Comigo Por que isso Não deu certo Eu tenho notícia Para você Nem tudo vai dar certo Mas também Nem tudo vai dar errado Porque a chuva Cai para todos E o sol Nasce para todos Para os bons E para os justos Só que na religião Nós fomos tão alimentados De falsas promessas Que a gente Acreditava Que tudo ia dar certo Mas se tivesse dado certo Você não estava aqui Você está aqui Me ouvindo Aqui na gravação Vocês estão aqui Porque nem tudo Que falaram para você Lá deu certo Porque é engano Porque é fácil Abençoado Você palestrar Para mil Duas mil pessoas Cinquenta mil pessoas E jogar uma palavra E acertar em alguém Imagine que eu aqui Fecho os olhos Alguém coloca uma venda Aqui nos meus olhos Eu pego aqui Esse violão Eu jogo daqui para lá Por certo Há uma probabilidade De pegar em alguém Pega ou não pega Assim são essas palavras Soltas do sistema religioso Deus está me dizendo Que vai curar pessoas Aqui hoje Deus não falou nada Para ele falar Deus não disse nada disso Mas ele falou O que Deus disse E no meio De uma multidão Alguém vai receber Algum tipo de De manifestação De fé De cura De graça De Deus Aí vai atribuir A quem? A igreja A instituição religiosa Ao pastor E as pessoas Não conseguem Atribuir as coisas A Deus Porque sempre vê Um homem na frente De Deus Sempre vê Um mediador Na frente de Deus Porque não descobriu A riqueza Que há em você E só consegue Enxergar Alguma coisa boa Quando alguém Titulado Ser alguma coisa Diz que vai ser assim Porque Deus Deu a receita E não é irmão Apóstolo Paulo Pastor Pastor nenhum Gosta de ouvir isso E não querem Que as pessoas Ouçam isso O que aprendam Ouvir é uma coisa Aprender é outra história Paulo falou Na carta aos Gálatas Capítulo 4 Versículo 19 Paulo disse Eu sinto dores de parto Até que Cristo Seja formado em vós Porque Paulo Não queria prender As pessoas a ele Paulo queria levar As pessoas A uma compreensão De Cristo Paulo queria Que as pessoas Estivessem sujeitas Submetidas a Cristo Mas isso Os líderes religiosos Não querem Porque senão Eles perdem O domínio Sobre as pessoas Mandaram um vídeo Aí no grupo De whatsapp E eu fiz um comentário Acho que o irmão Sandro Também fez O que os pastores Do sistema religioso Fazem? Pegam alguém Que saiu da instituição Religiosa E foram viver A sua vida lá Do jeito que querem viver E aí começa a jogar pedra Nas pessoas Ah porque era da igreja Agora está cantando Para o mundo É porque o diabo Está usando É porque isso É um sujo Falando do mal lavado Mas dizem que estão Pregando o evangelho Boas novas O amor Que amor? Sabe qual é a dor De cotovelo deles? É porque eles estão Perdendo Os dízimos Dessas pessoas A dor de cotovelo deles É porque eles querem Manter as pessoas Eles não estão Se importando Porque a pessoa Tomou uma atitude Você acha que esses pastores Estão chorando Porque o cantor JA Se declarou Gay Trans Sei lá O que As pessoas estão Preocupadas Com a vida Com a Com a alma Com a salvação Dele Que nada Irmão Eu não vou generalizar Porque tem a família ali Que tem uma mente Religiosa Tradicional Que acha que O jovem já está No quinto dos infernos Não estou dizendo Que a prática Agrada a Deus Para o mundo Hoje tudo é normal E o que é O que não é Normal é você Criticar Tá? Mas eu estou falando De comportamento Moral bíblico Mas Eles não se preocupam Com as pessoas Se preocupam Com aquilo Que a pessoa Tem para lhe propor E oferecer Por esta razão Também nós Desde o dia Que ouvimos Não cessamos De orar por vós E de pedir Que transbordei De pleno conhecimento Da sua vontade Você precisa saber A vontade de Deus Para a sua vida Irmão Elson Mas como é Que eu vou saber A vontade de Deus Para a minha vida Como é Que eu descubro Isso irmão Querido A tua consciência E a paz Deve ser o árbitro Entre você e Deus Eu não estou falando Para crianças não Nós temos consciência Das nossas Das nossas atitudes Das nossas falas Das nossas ações Todos nós Temos consciência Sabe Não existe mais o véu Onde Deus Mandava recado O Pai fala Com cada um de nós Esteja firme Sabe Viva A vontade de Deus Na sua vida Não é você Querer mudar Os pensamentos De Deus Para que venha Se adequar Os teus pensamentos Não É você se encaixar Na vontade dele O que adianta Eu tenho tantos sonhos Eu tenho tantos projetos Eu tenho tantos desejos Mas eu preciso Ter consciência De que a vida Não é assim Só em saber Que eu sou Um filho de Deus Que eu creio Na minha eternidade Com o Pai Isso já é um bálsamo Para a minha alma E as coisas Na vida Talvez eu vou ter Talvez eu venha ter Talvez não Mas eu não posso Me decepcionar Eu sei que muitas vezes Tomamos atitudes E fazemos escolhas Nas nossas vidas Que bate o arrependimento E tem coisas Que são irreversíveis O apóstolo Paulo disse Eu já aprendi O que falta em nós É aprender Paulo disse Eu já aprendi A contentar-me Com o que eu tenho Eu sei ter fartura Mas eu também sei Padecer necessidade Em todas as coisas E em todas as circunstâncias Da vida Eu já fui instruído Eu estou habilitado Por quê? Porque Paulo olhava Para ele? Não Porque Paulo olhava Para Deus Porque Paulo sabia E ele desfrutava Dessa sabedoria E inteligência Espiritual Queridos O que é a nossa vida? Estamos aqui agora O amanhã pertence a Deus Irmão Às vezes a gente fica Sofrendo Fazendo tanto plano Tanto projeto Tanta coisa E no outro dia Pimba morreu E aí? Você já parou Para pensar dessa forma? Sofrendo Sofrendo Jesus falava De um certo homem Que dizia assim Vou destruir Esses celeiros Vou construir Celeiros maiores Porque ele queria Ganhar o mundo Mas Jesus disse O que adianta O homem ganhar o mundo inteiro E perder a sua alma? Ali não é salvação, tá? É perder a paz É não reinar em vida É não se realizar Com aquilo que tem Quantos anos você tem? Eu já tenho 40 Quanto tempo você Quanto tempo de bateria Você acha que vai durar ainda? Nós somos uma bateria Do celular que está lá Baixando a carga Quanto tempo você acha Que vai continuar belo? Jovem A vida está passando Irmão E às vezes a gente fica sofrendo Por causa de coisas Sofrendo porque não conquistou isso No ano passado E a vida está passando Deixamos de valorizar Aquilo que Deus nos deu Para valorizar uma coisa Que nem chegou na tua mão Eu tenho que contar Com aquilo que está na minha mão Eu preciso viver a vida Que eu tenho aqui agora Porque o dia de amanhã Eu não sei Eu preciso desfrutar Desse tesouro hoje Eu preciso valorizar Os meus amigos verdadeiros Hoje E não pensando naqueles Que eu possa conquistar na vida Porque se tem um futuro Que todos nós Não queremos encarar Mas que chega Para todos nós É o fim Seja feliz Seja feliz Seja feliz com aquilo Que você tem Com aquilo que você é Como disse o sábio Salomão Tudo que vem às tuas mãos Faça Dentro da sua capacidade Desfrute Busque alegria Colossenses 2 2 Para que o coração deles O coração ali é o entendimento É a mente Para que o coração deles Seja confortado E vinculado Juntamente Em amor O que Deus quer É que haja Conforto na tua alma Descanso Alívio Ó Respire a tua vida Que Deus quer Que você tenha paz Para de viver Atribulado Angustiado O que dá para fazer Você vai fazer O que não dá Você vai fazer Como? Eu sei Das minhas limitações E eu vou Até meu limite Onde dá Para eu vou Mas quando chega Um momento Que não dá Eu não vou Forçar barra Porque aí Eu vou Sofrer Provérbio 22 10 Diz que as bênçãos Do Senhor Enriquecem E não acrescenta dores Se está trazendo dor É porque você não está conseguindo Viver a bênção de Deus As pessoas As pessoas hoje na vida Querem ter Querem conquistar E você muitas vezes Vai bater os olhos E ver as pessoas Em cima da Da carne seca Mas para um pouquinho Vai conversar Pessoas tristes Deprimidas Cheias de dinheiro Pessoas frustradas Cheias de carrão Pessoas compulsivas Tem 10 carros na garagem Já mandou Separar outro Você vai ver Jogadores de futebol Que tem 10 carros Na garagem E encomenda Outro exclusivo E aí Vai sair nos 10 de vez? E a agonia da vida? Hã? É entre aspas Não é uma palavra chula Pega a mulher que quer Aí depois vai comer cadeia Por causa das suas Seus comportamentos E aí? Cadê o dinheiro? Ah, mas é rico E daí? Mas não é rico Da graça de Deus Não consegue descansar Vive ansiosas Afadigadas Cheias de segurança Cheias de advogado Para defender Suas imundícias Suas sujeiras É isso que você pensa? Que é Reinar em vida? Parece que tem muito cliente Que pensa assim E é por isso que muitas pessoas Até em graça Se decepcionam Ah, mas eu pensei Que era uma coisa E a outra Que outra? Jesus não prometeu riqueza Jesus prometeu paz Jesus prometeu alegria O reino da ódio Ele disse Vai estar dentro de cada um de vocês O problema é como você enxerga isso Para que o coração deles Seja confortado E vinculado Juntamente em amor E eles Eles tenham toda a riqueza Da forte convicção Toda a riqueza Da forte convicção Do entendimento Para compreenderem Plenamente O mistério de Deus Cristo Tem que haver uma riqueza De Deus Na sua vida Uma compreensão De Deus Na sua vida Você não pediu Para nascer Nasceu Você não escolheu Ser homem Ou ser mulher Você vê o mundo Você não escolheu Nascer naquela família Nasceu Eu vou reclamar De que? Se tem alguém Se tem algo Que eu devo reclamar É da minha Incapacidade Ou Irresponsabilidade Mas de Deus? Não Eu não atribuo Falta Alguma A Deus Tem uns engraçadinhos Aqui Gracistas Que saíram do sistema Receberam a palavra Da graça Depois Eu sou ateu Na verdade Deus é um mito E agora Estão tentando Convencer as pessoas Se tornarem Ateus Aí detalhe E tem gente Que estava na graça Que está Indo para esse caminho Também Sabe por quê? Porque os mesmos Estão dizendo assim Aí Jesus curava o leproso Cadê Jesus curando o leproso hoje? Aí Jesus Feu o milagre Cadê Jesus fazendo hoje? Aí as pessoas Faz sentido Nunca teve uma forte Convicção Nunca se firmaram Descubra Descubra quem você é Descubra quem você é Descubra quem você é Descubra o que você tem O que você pode O que você é capaz Não se compare aos demais Se você começa a se olhar Se medir pelo outro Você sempre vai se sentir Inferiorizado Pequeno Incapaz Eu fiz parte de uma congregação Que tinha uma moça Que ela Tinha um complexo De inferioridade Tão grande Que pelo fato De ela não ter estudado Para se esconder Ela dizia que o importante Era ter vida com Deus E quando ela via uma jovem Alguém Cursando uma faculdade Buscando Sabe Crescer na vida Ela começava a se justificar Por causa do complexo Que ela tinha De achar Que aquilo era errado Que as pessoas Estavam Buscando coisas Fúteis Eu dizia Irmã Não pense dessa forma Porque não é porque Eu não conquistei algo Que eu vou ficar com inveja Da minha esposa Que está conquistando Do meu irmão Que está alcançando Sabe Pessoas que não conseguem Se alegrar Com a alegria do outro Que não se coloca Não tem empatia Não se coloca No lugar do outro Então tem que ser Tudo no seu mundo Do seu jeito Se não acontecer Da minha forma Se alguém chegar E dizer assim Consegui comprar Minha bicicleta Grandes coisas Grandes coisas Para você que pode Comprar uma moto Mas para ele Que pôde comprar A bicicleta dele A minha esposa Fez a primeira faculdade Depois fez a segunda E aí passou Um negócio aí Aí alguém da família Ah Ah Mas não sei o que BBB Bababá Dor de cotovelo Sabe Abençoados Ah porque é disso Porque é daquilo Porque é daquilo Outro Porque não tem coragem De olhar e dizer Que bom que você conseguiu Parabéns Não dá um ânimo Para a pessoa Sempre querendo jogar A pessoa Para baixo E como você acha Que Deus vê essas pessoas Aliás Como são essas pessoas Infelizes A grama do vizinho Sempre é mais verde Do que a dela Sabe Sabe por quê Porque não descobriu O tesouro que há nela Não descobriu A importância Que ela tem E o evangelho Me ensina isso A não querer viver A vida de Paulo A não querer viver A vida de Pedro Mas a minha vida A vida que Deus me deu 2, 3 Em quem Todos os tesouros Da sabedoria E da ciência Estão escondidos Está em Cristo Tudo que você precisa Está nele No eterno No Criador Está nele Irmão El-se Isso é loucura Mas é loucura mesmo Nós somos salvos Pela loucura Da pregação Efésios capítulo 1 Versículo 17 No versículo 16 Paulo está falando Também de oração Pelo povo Para quê? E ele disse Que se colocava De joelho Orando Para que o Deus De nosso Senhor Jesus Cristo Pai da glória Vos conceda Vos conceda Espírito de sabedoria E de revelação No pleno conhecimento Dele Jesus disse Jesus disse Errais Não conhecendo As escrituras E conhecereis A verdade A verdade Vos libertará É claro É claro que tudo isso Tem um contexto Contexto Osérgio disse Que o meu povo É destruído Por falta Do conhecimento Claro que tudo isso Tem um contexto Mas quando você Contextualiza A sua vida A sua trajetória Você vai descobrir Você vai conseguir Vencer Onde Deus te colocou Onde Deus te plantou As responsabilidades Que você tem Que você assumiu Você é capaz O dom que você Veio exercer Não se desespere Eu vou chutar O pau da barraca Você é crente Então você Não vai correr Para um bar E encher a cara De cachaça Ou entrar no mundo Das drogas Porque alguma coisa Deu errada Mas muitas vezes As pessoas São cometidas De uma tristeza profunda Que acabou a vida Ela não vai Para o mundo Como diz o sistema Mas a vida Dela acabou Ela não vive Ela vegeta Por quê? Porque as muitas Informações E as novidades E as coisas Oprimiram a sua alma Descubra o tesouro Que é em você Viva a par de espírito Viva o conhecimento Da graça de Deus Dezoito Iluminados Os olhos Do vosso coração Para saber-lhes Qual é a esperança Do seu chamamento Qual a riqueza Da glória Da sua herança Nos santos Eu recebo Eu recebo Muita 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 informação Muitas perguntas E tal Uma irmã disse É minha irmã Está confusa Porque eu vi O senhor falando Que nem tudo Que a gente vai pedir A Deus Deus vai dar Eu acho que ela Não vai mais Na congregação Aí eu paro Para analisar Como essas pessoas Estão vulneráveis Aos lobos Aos falsos profetas Paulo disse Eu tornei O vosso inimigo Por falar a verdade Só porque eu falei A verdade Para a irmã A irmã Diz que não tem interesse Em nos ouvir Porque eu falei Que nem tudo Que ela vai pedir Em nome de Jesus Jesus vai me dar Mas dá Ninguém dá Vai lá Vai lá do nada E pede Aumenta o seu patrão Vai lá do nada E pede Uma casa Ao seu pai Vai lá do nada E sei lá Pede alguma coisa Então eu preciso Contextualizar a Bíblia E ensinar Que quando Jesus disse Pedir Pedir Dá Se vos dá Tem um contexto Tudo que vocês pedirem Em meu nome Eu darei Para que o pai Seja glorificado Tem um contexto Eu preciso ensinar Agora Um pastor Mercenário Que não tem compromisso Com as pessoas Ele vai incentivar As pessoas A virar crente E pidão E pede 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 Ele está dizendo Que Deus vai dar E o povo está pedindo O povo está morrendo O membro adoeceu Morreu Mas estava pedindo A cura O pastor Dizendo Que Deus ia dar E aí Deus não deu Não? Tudo que eu pedi No nome de Jesus É porque tu não tem fé Não tenho fé É porque eu tenho fé Que eu acredito É porque eu tenho fé Que eu sei Que não é assim Do jeito que as pessoas falam É porque é o diabo Porque é o diabo Aí quando falam Mas a Bíblia diz isso Deus diz isso Não, mas não é bem assim não Ah Paciência, né irmão? Aí Paulo orava Para que ele Tivesse sabedoria Revelação Entendimento Qual a riqueza Da glória Da sua herança Nos santos Tem mais? Dezenove E qual a suprema Grandeza Do seu poder Para os que Cremos Segundo A eficácia Da força Do seu Poder Aqui Na gravação O que é Poder de Deus? Quem aqui era poderoso No sistema? Eu acredito Que todos nós Porque o que foi Que a religião Nos ensinou Acerca de poder? Gente O nosso culto É racional Por favor Aí os pastores Do sistema Vem uma mensagem Dessa Me chamam de herege Me chamam Até de ateu Mas eu faço A pergunta Para esse povo Pastor O que é Poder de Deus? Não é porque Esse irmão Não crê No poder Por quê? Poder é falar grosso É entonar a voz Porque Deus Vai te dar Aleluia Poder de Deus É rodar Na reunião Para ele Sim O que é Poder de Deus? É colocar a mão Na cabeça Da pessoa Mandar a pessoa Fechar os olhos E sugerir Palavras Isso é hipnose Irmão E isso eu faço Eu faço Para quem não conhece A graça Eu pego Aí na rua Eu coloco A mão na cabeça Eu não faço isso Claro que não Mas eu consigo Fazer isso Porque eu já fiz É isso Que é poder de Deus É isso Que eles dizem Que é poder de Deus O que é poder de Deus Para eles? É ver uma pessoa Atribulada Perturbada Batendo em todo mundo E você dizer Que é um demônio E você colocar a mão Na cabeça Daquela pessoa E controlar Entre aspas Aquela atitude Aquela ação Daquela pessoa E dizer que é o poder De Deus operando Isso é fácil Isso não só é pastor O que faz Que faz não Mas no curso De hipnose Que você aprende E que os pastores Gostam de fazer também Para aplicar na igreja A isso que é poder de Deus Que igreja é essa Que não tem nem um são O que é um são? Um são é o conhecimento Da palavra do Pai O conhecimento Que quebra todo julgo Toda mentira Todo engano E vós já tem recebido A unção Do santo Permaneça Sobre essa unção E vocês não tem necessidade De receber uma outra unção Um outro conhecimento Libertador A não ser o conhecimento Do Pai Mas poder de Deus Para essas pessoas É barulho E isso Prende As pessoas Oi irmão Estou na igreja Que é fogo puro Claro Fogo estranho Agora eu vou falar aqui Algumas coisas Sobre o poder de Deus Primeira coisa O poder de Deus Opera na minha fraqueza Eu não posso Derruminar a capacidade De suportar Isso é poder de Deus O que é poder de Deus? É Paulo dizer Eu posso todas as coisas Naquele que me fortalece E quando eu olho O contexto Sobre o que Paulo Estava falando Paulo estava falando De dificuldade Coisas que ele Se via na dependência De Deus Que ele não podia resolver Aí o poder de Deus Operava O que é poder de Deus? É você chegar ao seu limite Irmão Acabou Quando não depende Mais de você O poder de Deus Opera na vida Daquele que crê Com eficácia Existe um grande problema Na vida Do povo de Deus É que O mundo O sistema O sistema A sociedade De um modo geral E isso Para você Separar isso De Deus É complicado É o mundo Das vantagens É o mundo Das conquistas É o mundo De Alice No país Das maravilhas É o mundo Da autossuficiência Do que você é Quem você quer ser Quem disse? Porque hoje Virou moda Essa frase Você vê aí Movimentos De grupos De grupos Feministas Por exemplo Você é Quem você quer ser Você vai ser O que você quiser ser Aí quando a pessoa Não consegue ser Quem ela quer ser Ela se frustra Com o mundo Com a vida Aí tira a própria vida Porque a pessoa Não consegue se realizar Com quem é Mas com quem Possivelmente Vem a ser E aí ensina As pessoas Essa doutrina Maligna A teologia Da prosperidade Isso nas igrejas O cliente Não pode ter Uma dor de cabeça Porque tem Alguma coisa Errada com ele Você não tem De como Cheguei aqui Hoje Parecendo que Os olhos Iam saltar De dor de cabeça Estava dirigindo Com cuidado Que Deu até Um branco Sabe Mas e aí E aí o que E aí eu vou perder A minha paz Minha alegria Porque eu estou Com a dor de dente Com a dor no dedo Porque eu fiz Um empreendimento E não deu certo Porque eu tive Um sonho Que não me realizou Aí eu vou olhar Para aquele Que conseguiu Eu tenho que valorizar A minha história Antes de você Se tornar fã De alguém Torne fã De você mesmo Não é A síndrome De narcisista Não é Narcisismo Não né É narcisista Que se adorava Que se idolatrava Né Narcisismo Não é isso Que eu sou belo Porque não Não é isso não É você se admirar É você se ver Especial Importante É você marcar Na vida de alguém É você ser útil Para alguém Você é um tesouro De Deus Manifesta essa glória De Deus Na sua vida Efésios 3 20 Ora Aquele que é poderoso Para fazer Infinitamente Mais Do que tudo Quanto pedimos Ou pensamos Conforme O seu poder Que opera Em nós Eu já pensei Tanta coisa Eu já pedi Tanta coisa A Deus Que Deus Não me deu E aí O que eu Recebi O que Deus Me deu Tem muito Mais valor Do que aquilo Que eu buscava Agora Mas do ponto de vista De cada um Como eu falei Talvez o outro Não vai valorizar Aquilo que você tem Aquilo que você é Ué Mas se você não se valorizar Você vai esperar o que? Do outro? Ó, queridos Deixa eu falar uma coisa Para vocês Vocês aqui na gravação Também Eu ainda me considero Um jovem, tá? Pelo menos na mente É Porque eu sei Que tem muitas pessoas Mais velhas Do que eu Que me assistem Um abraço Para minhas vovós São várias Tem pessoas De 90 anos De 85 anos Que nos acompanham Sempre dão um oi No whatsapp Vocês tem muito Mais história Do que eu Mas quer saber de uma? Não reclame Da vida, não Não reclame Porque hoje Você vai Almoçar ovos Ou que não tem Nem ovos Não reclame Porque você Está apertado, não Você Pelo menos Você existe Para estar apertado Se você não existisse É uma de que Irmão Jó disse Algo bem interessante Não sair do ventre Da minha mãe Eu vou levar o que Da vida? Porque reclamar Reclamar Murmurar Questionar Por que isso Por que aquilo Se a gente for Se a gente for parar Para reclamar Da vida Meu irmão Você não vai ter Tempo nem De respirar Porque eu tenho Muita coisa Para questionar Também Mas eu não vivo De questionamento Eu vivo com fé Eu não quero saber Daquilo que não deu certo Eu quero acreditar Que algo vai acontecer Porque ele está operando Em nossas vidas Romanos 1,16 Pois não me vergonha do evangelho Porque é o poder de Deus Para a salvação De todo aquele que crê Primeiro do judeu E também do grego Eu não me vergonha do evangelho Hebreus 4,12 Estamos encerrando Porque a palavra de Deus É viva E eficaz É viva E eficaz E mais cortante Do que qualquer espada De dois gumes E penetra até o ponto De dividir alma Espírito Juntas e medulas E é apta Para discernir Os pensamentos E propósitos Intenções Dos corações A palavra de Deus É viva Ela está atuando Na nossa vida Confie nesta palavra Não se envolva Com religiosidade Que só confunde Desenvolva A sua espiritualidade Você e Deus Onde quer que você esteja É você E papai do céu Você dorme Com alguém Que não sabe O teu pensamento Você acorda Com alguém Que não sabe O que você está pensando Mas Deus sabe Não queira Entrar na mente Do outro Mas desenvolva Aquilo que está Em você Não queira Convencer o outro Convença-se Você mesmo E aqui eu encerro Primeiro Tessalonicenses 2 13 Parte B É que Tendo vós Recebido A palavra Que de nós Ouviste Que é de Deus Acolheste Não como palavra De homens E sim Como em verdade É A palavra De Deus A qual Com efeito Está operando Eficazmente Em vós Os que Credes Essa palavra Só vai surgir Feito Na vida Daquele Que crê Eu não estou Aqui pregando Para convencer Em crédulo Eu não estou Aqui pregando Para alguém Sair da igreja X ou Y E vir Congregar aqui Não Esse não é O objetivo Irmão Nós estamos Pregando Para pessoas Que receberam Esta palavra Crêem Nesta palavra E queiram viver Esta palavra E isso Nos basta Amém Ficamos por aqui Que você esteja Crescendo na graça E no conhecimento Que você esteja Desenvolvendo A compreensão Do pai E que você esteja Se relacionando Com Deus De uma forma Diferente Compreendendo Que a vontade Dele é boa Perfeita e agradável Segundo os decretos Propósito dele E não As suas próprias Vontades Porque muitas Vezes Os nossos Caminhos Os nossos Desejos Os nossos Propósitos As nossas Vontades Nos engana E já E já me enganou Já pedi coisa A Deus E Deus Me deu Deus permitiu E depois E depois eu queria Devolver O que as vezes Nós falamos Mas nós não Conseguimos Administrar Ou nos Responsabilizar Por aquilo Que nós falamos Mas Descanse o teu coração Descanse a tua alma Volte-se para Deus Com todo o teu entendimento Com toda a tua força E desfrute do reino Inabalável De justiça Amém? Graças e paz Graças eterna Aplausos 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 Aplausos